Fala grooveiros do Cifra Club Eu sou Felipe Marques e nessa aula vou ensinar um grande clássico da música pop mundial Trata-se da música Billie Jean do grande astro Michael Jackson Essa música foi lançada no álbum Thriller em 1982 E foi produzida juntamente com Michael pelo produtor Quincy Jones E embora ela quase tenha ficado fora desse disco Alcançou o topo das paradas de sucesso ao redor do mundo A linha de baixo é bem marcante E traz um groove com muita presença e bom gosto Daqueles que fazem a gente dançar sem cometer exageros Para ensinar a música estou usando uma backing track produzida por terceiros Ela está nos mesmos moldes da versão original Portanto serve perfeitamente para que você possa aprender comigo passo a passo Quer conferir como fica então? Então vamos lá Ela está nos mesmos moldes da música Ela está nos mesmos moldes da música A gente que nos mesmos moldes da música Ela está nos mesmos moldes da música Ela está nos mesmos moldes da música And she comes to the scene Then every hand turn my eyes And dream to be in the one Dance around People always told me Be careful what you do Don't go around making young girls love Everyone always told me Be careful who you love Be careful what you do Cause the life becomes the truth Be the kid, it's not my love She's just a girl Who thinks I am the one The kid is not my son She writes I am the one The kid is not my son 40 days and 40 nights I'm so excited But who can stand when she's in the man's schemes Cause we dance on the floor and back So take my strong advice Just remember to always do things twice Do things twice She told my baby We dance a three And she looked at me Then short and old On my baby Right a size one like Can we dance on the floor and around me People always told me Be careful what you do Don't go around making young girls love She came to stir about me Then the smell of sweet perfume It's never what she's doing She called me to the moon Be the kid, it's not my love She's just a girl Who thinks I am the one The kid is not my son Da, 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 da Be the kid, it's not my love She's just a girl Who thinks I am the one The kid is not my son No more She's like I am the one The kid is not my son No more She's just a girl She's just a girl The kid is not my son So Da, 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 da A Billie Jean Is not my love She's just a girl Who thinks I am the one The kid is not my son She thinks I am the one The kid is not my son She says I am the one You know the kid is A música começa com o groove da bateria sendo tocado por dois compassos E logo na sequência o baixo começa com o groove principal Que é tocado enquanto a harmonia fica alternando entre os acordes de Fá sustenido menor Fá sustenido menor com sexta e nona E Fá sustenido menor com sétima Olha só Vai ficar assim Você vai tocar as notas Fá sustenido e Dó sustenido desse jeito Na sequência Deve tocar as notas Mi, Fá sustenido e Mi novamente Agora toque o Dó sustenido ou Si E então repita o Dó sustenido Na sequência basta repetir os mesmos passos Olha só como fica essa linha completa da TAB então Essa linha da TAB é repetida por seis vezes durante a introdução A primeira e a terceira parte tem a mesma linha A diferença está apenas na letra que é cantada em cada trecho O groove do baixo segue a mesma linha que ensinei na introdução Mas quando a harmonia muda para o acorde de Si menor Temos uma variação rítmica no padrão do groove Saca só A primeira e a terceira parte tem a mesma linha Você deve começar tocando duas vezes a linha da TAB Que se refere ao groove principal Sobre os acordes que falei na introdução Olha só Na sequência a harmonia muda para Si menor E você vai tocar as notas Si, Fá sustenido, Lá e Si novamente Então é só fazer uma pequena pausa E então tocar as notas Fá sustenido, Mi e Fá sustenido novamente Agora repito o que mostrei no início dessa linha Faço uma pequena pausa E toque as notas Fá sustenido, Mi e Dó sustenido Olha só como fica esse trecho então Agora repita por uma vez a linha do groove principal Repita então o groove que é feito sobre o Si menor E então volte a tocar a linha do groove principal por três vezes E então toque novamente o groove sobre o Si menor Para fechar é só tocar a linha do groove mais uma vez A segunda e a quarta parte são praticamente iguais Apresentando uma pequena mudança na letra E algumas notas a mais tocadas no baixo na quarta parte Você vai conferir novamente a segunda parte E na sequência eu explico como tocar A harmonia vai fazer soar o acorde Ré maior E você vai tocar a nota Ré por três vezes Sendo uma mais longa, uma curta e outra longa Deixando cada uma delas soar até tocar de novo Ou seja, sem abafar Desse jeito Agora você vai tocar as notas Mi e Fá natural Para fazer um cromatismo até o Fá sustenido Que é quando a harmonia está no acorde de Fá sustenido menor Olha só Sem tirar o dedo do Fá sustenido que você acabou de tocar Toque duas vezes o Fá sustenido um oitavo abaixo Até aqui fica assim Agora você vai tocar o Lá solto O que vem a seguir é a repetição de tudo que tocamos até aqui Então veja bem O fragmento é esse aqui Você vai tocar isso num total de três vezes E então vai tocar novamente o Ré e depois o Lá Agora a harmonia muda para o acorde de Dó sustenido maior E o baixo toca a fundamental Ou seja, o Dó sustenido por sete vezes em colcheia Ou seja, você vai tocar duas notas por tempo Sendo que no quarto tempo Vai tocar uma nota na primeira metade do tempo E fazer uma pequena pausa na segunda metade Na prática fica assim Um e dois e três e quatro Eu vou tocar a linha completa aqui para você Agora eu confirma novamente a quarta fase Na quarta parte Tocaríamos praticamente da mesma forma Ou seja, sobre o acorde de Ré maior tocamos Sobre o acorde de Fá sustenido menor tocamos Mas agora tocaremos também as notas Fá sustenido uma oitava acima Dó sustenido e Mi Agora repetimos a linha do Ré E no Fá sustenido menor Tocaremos o Fá sustenido nas duas oitavas Como já fazemos até aqui E então o Dó sustenido e o Mi Agora é só repetir a primeira variação que fizemos E então tocar o Ré três vezes Tocar mais uma vez Deixando soar bem curtinho E aí toca o Dó sustenido sobre o acorde de Ré maior Por oito vezes em colchês Um e dois e três e quatro Olha só como fica completo No refrão O baixo continua tocando o groove principal Sobre o acorde de Fá sustenido menor E suas alternâncias E também sobre o acorde de Si menor E ele se repete de formas diferentes durante a música Porém, essa diferença se trata apenas Do número de repetições Portanto, eu vou ensinar como tocar o primeiro refrão E quanto aos demais É só conferir na tab Olha só Você vai tocar a linha da tab Que corresponde ao acorde de Fá sustenido menor Por duas vezes Agora vai tocar a linha do Si menor Uma vez Toca novamente A linha do Fá sustenido menor Por uma vez Novamente a linha do Si menor E para fechar Novamente a linha do Fá sustenido menor Por uma vez Logo após o segundo refrão Teremos a sessão do riff Que funciona como uma passagem Para outra repetição do refrão E teremos basicamente o mesmo groove Olha só E teremos basicamente a linha do Fá sustenido menor E teremos basicamente o mesmo que a linha do Fá sustenido menor Você vai tocar a linha do Fá sustenido menor A linha do groove sobre o Fá sustenido menor Por quatro vezes Depois é só tocar o trecho do Si menor E depois do Fá sustenido menor Novamente por uma vez No final da música Teremos o groove principal sendo tocado durante o fade out Que é quando o volume vai abaixando gradativamente Bom pessoal Essa foi a aula de Billie Jean Um grande clássico do pop mundial Espero que tenham gostado Que se divirtam bastante tocando ela Qualquer dúvida É só deixar um comentário logo abaixo da tablatura Um grande abraço Bons grooves E até a próxima Tchau 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 Obrigado.